O Senhor diz pra você hoje, não desista daquilo que eu te convidei pra viver. Não desista dos seus sonhos, porque eu nunca desisti de você. Não deixe de acreditar nas minhas promessas pra tua vida, porque eu nunca deixei de acreditar em você. Vejo todas as suas lutas, suas lágrimas e também as suas vitórias. Cada experiência moldou você em quem é hoje. E mesmo que as circunstâncias possam parecer difíceis, saiba que estou sempre ao seu lado. Meu amor por você é eterno e incondicional, e não há nada que possa diminuir essa ligação. Quando olhar para trás, você verá os momentos em que minha mão estava guiando você, mesmo que você não percebesse na época. Cada passo que você deu foi parte do seu caminho, e cada escolha moldou sua jornada. E assim como não desisti de você no passado, não desistirei agora. Lembre-se de que estou sempre ao seu lado pronto para guiá-lo e apoiá-lo em cada passo que der. Confie em mim, e siga adiante, sabendo que eu estou com você a cada passo do caminho. Seu propósito é valioso, seus sonhos são alcançáveis, e o amor que tenho por você é inabalável.